E se o meu povo que se chama Pelo meu nome se humilhar E orar e a minha face buscar E dos maus caminhos se afastar Dos céus o ouvirei Seus pecados perdoarei E a sua terra eu sararei Quem assim falou foi o Senhor Jeová Não despreze essa palavra Serve muito para os dias atuais Deus não muda grande ao seu amor Justiça também é o Senhor E suas promessas jamais Sofre qualquer tipo de mudança Ponha sempre em Deus sua esperança Seja sempre sua adoração a Ele Que sua direção só venha a Dele E viva sempre em paz Há momentos na vida que é preciso Ficar no lamento e não no riso Trocar alegria pela tristeza Sem importar com o preço a pagar Sem importar com o medo a encarar Mas sem esquecer o que disse Jeová Se humilhar e orar Se humilhar e orar E se muitos desse mundo atual Se entregasse mais ao Deus celestial Em oração estaria bem melhor Jamais viveria de mal a pior Ou se muitos dentre o povo de Deus Agisse mesmo como pessoas convertidas Sem ser motivo de escândalos Há tantas vidas O número de salvos seria bem maior Não despreze essa palavra Serve muito para os dias atuais Deus não muda grande É o seu amor Justiça também é o Senhor E suas promessas Jamais Sofre qualquer tipo de mudança Ponha sempre em Deus sua esperança Seja sempre sua adoração Seja sempre sua adoração a Ele Que sua direção só venha a Dele E viva sempre em paz Há momentos na vida que é preciso Ficar no lamento e não no riso Trocar alegria pela tristeza Sem importar com o preço a pagar Sem importar com o medo a encarar Mas sem esquecer o que disse Se humilhar Se humilhar Se humilhar E ora Se humilhar E ora E ora E ora Se humilhar E ora E se humilhar Ou Não E ora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto